Fala bicuda que todo mundo gosta, que todo mundo adora Isso, pode mandar 10, manda 10 Tá bom Oxi, vai ficar pelando com esse menos, velho Fala bicuda até na bobonica Tudo aí na cabeça Amigo, deixa eu começar a jogar também O jogo é C Aponcadeça Era é, amigo? Falei brincando O que é isso? O Coi se estimula, amigo Ninguém aguenta o Coi se estimula, não Pega aí o pisapé, merda Deixa eu jogar, pô É metade do HP Eu não estou suportando mais Tchau 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 Tchau